Você tem a vida meio agitada e não tem muito tempo para buscar por informações, mas também não quer ficar desatualizado? Pois então aceite o meu convite e conheça o Notícias da Manhã. Nosso novo telejornal às 7 horas reúne as principais informações do Estado. Política, economia, esporte, educação, saúde, agronegócio, informações do setor policial, previsão do tempo e muito mais. 7 horas de segunda a sexta, aqui na TV Beltrão, Notícias da Manhã. 8 horas de sexta, aqui na TV Beltrão, Notícias da Manhã.